Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui, continuando com a nossa série de Dying Light, tô aqui com o Nicolas. Fala! Galera, a gente veio aqui pra recuperar alguns itens, né? E vamos lá, Nicolas. Vamos continuar, se encontrar com o Troy. Cadê? Ó, 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 vamos pular por aqui, ó. Tem um, vamos por aqui, ó. Cai. Aí, ó. Serve de um botão, hein, velho? Nossa senhora. Bora. Vamos lá. Bora. Nossa, para lá. Eu jurei que eu tinha perdido meus itens tudo. Por um minuto. Pois é. Mas não. Mas não, olha, a carinha surpresa na skin. Que isso, gente, que isso. Ô, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se fosse na vida real, eu tinha me furado naquela armadilha ali. É de boa. Normal. Boa, garoto. Deixa eu ver pra onde você foi. Beleza, galera, chegamos aqui. Foi. Vamos lá. Chegamos, mas é lá em cima ainda, né? Eu tenho a impressão de que a gente estava muito perto, né? É. Por que que o cara não sobe? Ih, não sobe a escada? Ah, subiu. Crane, aqui. Crane, aonde é que você tá, rapaz? Cheguei. Cheguei também. E aí, o que eu tenho que fazer? Pegue o amplificador. Você tem que instalar ele no lugar mais alto possível. Essa vai ser nossa melhor chance de atravessar a barreira de comunicação. Beleza, deixou adivinhar. Tenho que ir até aquela antena gigante na periferia da cidade. O jeito mais rápido é usar os esgotos. Seve vai ter que guiar por rádio. Então, entre em contato com ele quando chegar do outro lado. E Crane. Quando instalar o amplificador, ajuste a frequência correta no seu rádio e o mundo inteiro vai te ouvir. Vamos torcer por isso. Até breve, Troy. Beleza, galera. Vamos lá. Meio longe daqui. Ah, tem a tirolesa aqui. Bora. Fui. Também. Tá vindo? Tá. Calme. Calme. Quase cair. Olha que loucas bandeiras ali. Eita. Ué, por que eu perdi vida ali? Porque você sofreu dano, né? Né, né? Estou indo. Estou indo. Olha o carinha aqui. Ah, não. Hoje não é seu dia, cara. Hoje não é. Hum, vou virar o jardineiro aqui com a foice daqui a pouco. Tá. Vamos ter que ir lá na torre, né? Do rádio. Sim. Vamos lá, ó. De novo pelo esgoto. Por que, velho? Por que? Por que? A gente tá chegando no final do jogo, né? Quase lá. Uhum. Ah, morri. Mentira. A gente não... Onde é que tá o esgoto? Achei, achei. Sério? Bora. Bora. Cara, que lugar bizarro. É aqui? Não, mas... Não é aqui, né? É aqui, af. Ui! Olha lá. O que é? Nada, que nada. Deixa eu trocar aqui minha arma. Pronto. Prestou, cabe a arma. Tá, mas não. Eu tenho certeza. É aqui sim. É que sim. É aqui. É aqui. Tem uma porta aqui. Tá mais a porta ou não? Ai, caraca. Ah, velho. Para. Não complica o jogo. Toma. Ui! Ah, tem uma porta. Ah, não. Essa aqui. Ah! Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, que tava do nosso lado, né? Vamos abrir isso aqui? Nem tem. Vamos lá, vamos lá. Eu também não. Continuar. Infinitamente. Continuar. Vai. Pronto. Temos que ter certeza que o sinal é forte o suficiente para atravessar o bloqueio. Acho que instalar o amplificador na antena mais alta de Haran deve funcionar. Assim espero. O SEV disse que o caminho mais rápido é através dos esgotos. Beleza, galera. A gente já tá no esgoto aqui. Já estamos aqui. Vamos. Vamos. Olha. Pra cá, pra cá, pra cá. Tá com cara de que vai acontecer alguma coisa. Não tô tudo bizarro. Não sei porquê. Tudo bem, gente. Vamos lá. Eita, nóis. Se não era aqui. Mentira, era assim. Ah, é. Eu tenho uma lanterna. É. Tô tudo bem. Aí a gente não usou, né? Triste. Estava não usando. Ah, é uma criança? Não pode ser. Ah, de novo, velho. Puta merda, velho. Vem cá, vem cá, vem cá. Calma. Quadrado, hein, ó. Quadrado. Ah. Eu morri também, velho. Pensa morte. Por quê, velho? Que eu morri? Porque a criancinha ali é louca. Ela não tem paz com ela. Tá, vamos ver aí. O que a gente pode fazer? Com ela é só morte. Ai, ai. Tenso. Tenso. É tenso. É tenso. É um pouco fácil. Matou a criancinha lá? Matou. Matou. É normal, né? Um dia qualquer. Ai, mano. Eu nunca dei ele rápido bastante. Droga. Ferrou, velho. Ferrou aí agora. Agora o quê? Calma. Vem, ó. Calma, calma. Ah. Pronto. Por que é preto? Por que o desespero? Ai, bugou. Exato. Tá. Aqui, ó. Achei, aqui, ó. Calma. Calma. Ui! Me cobre, me cobre, velho. Me cobre. Tô tentando, velho. Tô tentando. Ah, velho. Foi. Tô sem estamina, velho. Vamos, vamos, gente. Vira pra trás e entra. Entrou. Entra. Calma, 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 calma. Entrei. Vem. Bora, bora, bora. É por aqui? Foi bem... Vai reto, velho. É reto. Eu fui reto. Ah, fio. Trollado. Ah, fio. Vamos lá, né? Tamo que... Opa, um buraco aqui. Caí no buraco. Normal. Pronto. Então, onde é que é pra gente ir agora? Lá em cima. Ah! Salvei tua vida, hein, velho. Muito obrigado aí, ó. Pronto. Cheguei direto aqui no objetivo. Ou não, né? Boa. É, aqui mesmo. Que memo, que memo. Eita, porra. Nossa, tá cheio aqui, velho. Ô, caraca. Cê tá me batendo, velho. Gente, força a morte aí, Alan. Sim. Eu fiz isso. Velho, até eu tô cheio. Ah, se vinham nas minhas costas, eu estou morto. Literalmente, gente. Ó o velocista aí, ó. Ó, o cara é ninja também, além disso tudo. Aí, ó. Olha. Estou indo lá. Boa. Tem uma sting... Eu acho que é pra aqui, né? Pra cá, pra cá. Ai! Que susto, velho. Caraca. Aqui. Achamos. Achamos. Pronto. Boa. Que eles lá ficaram pra trás. Sim. Aí. Cheguemos, hein. Cheguemos? Bora. Cheguemos. Cheguemos. A torre. Que bom o tempo. Esse deve ser o lugar. Eita. Não percebido. Sobrevivemos à noite, foi isso? Sim. Oi. Até cadê você? Tô aqui. Pule para baixo. Até porque pra cima é meio difícil. Ai, um dia eu ainda vou fazer isso e cair em um saco de navaias. Ai, ai. Você pulou pra baixo aí, né? Sim. Tô, cara. Tudo bem? Eu tô na superfície e tô inteiro. Ah, essa parte que vai ser tenso. Sério mesmo. Você precisará do cartão de acesso à subestação. Caso contrário, não haverá energia pra antena. Beleza, onde consigo esse cartão? Onde consigo esse cartão? Você vai ter que procurar nos contêineres. Ei, 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 ei. Eu vou ter que vasculhar o carro? Quer dizer que o cartão pode nem estar aqui? Não, não. Aí, parceiro. É só que o último cara que tem... Peraí que eu tenho que eu tô... Vou precisar de uma arma militar aqui. Me cobre aí. Me cobre. Deixa eu... Pronto, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Só pra tá de brincadeira comigo, né? Que nenhuma das minhas armas aqui tem... Ah, velho, eu tô morto praticamente. Vamo lá. Vamo em todos lá, né? Sim. Eu não tenho metal mais. Tem mais nada. Bora. Ah, triste. Ah, tem uma aqui do nosso lado. Vamo ali pra cima. É, eu tô aqui já. Eita, nós eu não tô conseguindo. Ó o grandão aqui, velho. Tá ligado que tem o grandão ali. Boa. Ah, tá trancada a porta, gente. Tá trancada a porta. Tá trancada a porta. Ó, velho. Me ajuda com esse grandão aqui, velho. Não dá, não dá. Um vai ter que ir aí. O outro vai ter que buscar o cartão. É assim que eu irá funcionar, galera. Vem, 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 vem. Vem aonde? Ui! Não, não, não abre, não abre essa porta. Não abre, não abre. Ah, velho, quase cometi o meu bravo. Ah, velho, vou ficar preso aqui, velho. Tem um container aí, ó. Sai daqui, mano. Para. Boa. Ah, engraçadão. Toma essa. Não. Tô ficando sem munição, velho. Calma, 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 rapaz. Tem que ser aqui, ó. Tem que ser aqui, ó. Você achou o container? Eu tô procurando o container, sai. Não, não achei. Velho, eu vou morrer aqui. Minha, nossa, eu morrei, gente. Chegou a minha vez. Eu não quero morrer. Saia. Sai, ó. Calma, calma, calma. Eu tenho que... Ah, filha da mãe. Não adianta. A minha arma não vai dar dano neles. Vou ter que sair. Foi. O grandão morreu? Não, tá aqui, hein, Nile. Ah, velho. Para. Não é assim, mano. Morri. Triste. Para, velho. A gente não achou o cartão. Teve que achar o cartão. Onde é que eu achei o cartão? Não sei onde é que eu achei o cartão. Não sei, velho. Não sei. Triste. Mostrei o que acharam o cartão. Vem a suba, desgraçado. Caraca. Será que é aqui? Aqui não é, velho. Mas eu tinha que descer lá embaixo. Não tem algum modo de descer lá embaixo. Doces. Ai. Não, eu acho que nesse container aqui não é. Vamos partir para o outro lá. Vamos, então. Bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Aqui tá, aqui tá. Aqui tá, aqui tá. Gente, vai ser difícil isso aqui. Não vai ser fácil, não. Eu tenho que pegar outra arma, velho. Pera aí. Rifle policial. Boa. Pera aí que eu troco a meus equipamentos também. Pera aí. Só 20 balas, velho. Vamos tudo morrer ainda, velho. Pronto. Vamos usar o gancho lá. Pronto. Cheguemos. Novamente. Aquele ali, ó. Pronto. Vamos, calma. Que tem uma entrada aqui em cima. Pronto. É agora ou nunca, velho. Eita, nós. O que que vai explodir? Nossa, que isso, velho. Ah, velho. Cadê o cartão, gente? Olha que apelação, velho. Esses caras pegam um... Ui, sem munição. Como assim? Cadê minha arma que tinha munição, velho? Pegou? Peguei, 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 peguei. Agora vá pra subestação. Fica próximo da torre e da antena. Dentro... Tá, deixa eu ver. Pro da cerca. Use o cartão pra entrar. Vamos lá. Também não tem munição de nada, velho. Tá louco. Ah! Agora ferrou. Agora vamos que vai. Vamos que vai. Lá tiver energia. Boa. Ah! Ai, gente. Estamos quase aqui. Cadê? Pegar esse pingar de cano duplo aqui, ó. Pra quem aparece na frente morrendo. Não tem chance pra ninguém. Eu tô andando com esse pingar, mas nem bala não tem. Hum. Hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Vai. Isso tá indo. Ai, filha da mãe. Filha da mãe, velho. Matou. Você se reviveu? Sim. Ah, você forçou a morte, velho. Ai, foi triste essa, velho. Essa, olha. Foi triste. Calma que tamo lá. Tá, velho. Não me esquece de ter um daqueles grandão aí. Para. Para, para, para. Tem um limite, daí depois tem aquele grandão. Grandão tá fora dos limites. Para, para, para. Ah, velho. Para. Olha onde que eu nasci, velho. Lá e no rio ainda. Eu vou subir lá em cima, velho. Como é que eu entro na subestação? Me diga. Me diga. Vamos usar o gancho aqui pra subir lá. Você já tá aqui perto, velho? Ah, puta merda. Sim. Explode. Que maravilha. Foi triste aqui com o jeito que eu morri agora. Ai, 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 ai. Ui, cacete. Caindo um monte de zumbi aqui, velho. Ah, olha onde é que eu nasci, velho. Para, para. Ele tá quase morrendo. Olha isso, gente. Não. Não faz comigo o jogo. Por favor. Ui. Se eu segurasse ali. Olha aquilo ali, velho. O que é? O zumbi pegando fogo, velho. Em chamas. Literalmente. Tá, entrei aqui, velho. E aí? Não, não entrei ainda. Tem que se desesperar. Pera aí que eu tô chegando aí quase. Tô quase lá. Quase lá, velho. Tô quase lá. Ah, vem o cara. Está tudo contra mim. Calma. Boa. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí que agora eu chegar. WTF, não morreu ainda, velho. E aí? Pera aí que eu tô indo. Pera aí. Calma aí que eu tô a caminho. Tá difícil de chegar aí. Não tá sendo fácil. Não é por aí, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Oi? Consegui entrar. Valeu. Conseguiu. Como? Valeu. Falou, velho. Com o gancho no post? Entre na subestação. Onde que é isso? Ui! Ah, porra. Eu também entrei. Pronto. Estou aqui. E agora, velho? Cadê? Entre na subestação de energia. Eu já não tô aqui, velho. Para. Ah, morri, velho. Para, ó. Você agora... Você para com isso, né? Véi, 20 segundos pra você me reviver. Ah, eu vi a força, a morte. Ah, não. Eu vou nascer lá embaixo, velho. Ah, se eu morrer aqui, velho... Boa. Cuidado. Tenha cuidado. Sai daí. Vem, deixa eu esperar aqui. Filha da mãe. Matei esse, pelo menos. Aonde, velho? A gente tá na subestação de energia, não tá? Não, a gente tem que entrar, não. É. Onde é que estamos? Ah, quem que me matou ali, velho? Ah, não. Cuidado. De novo, velho. De novo. Ah, velho. Ah, não posso morrer, velho. Cadê você? Vai, não. Para, para. Boa, 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 boa. Ai, ai, ai. Calma, recarrega, velho. Calma. Faça a bala valer a pena. O cara é ninja, velho. Desfia da bala. Toma. Vamos aniquilar o grandão ali, ó. Ah, morri. Não, velho. O que você fez, velho? Mata o grandão. Mata o grandão. Como que eu vou matar o grandão, velho? Você não tem tiro de arma nenhuma? Não tenho, velho. Ah, não. Não deixa eu morrer. Pior que ele vai ficar ali, ali, agora. Será que eu tento rever? Faço alguma coisa. Ui, corre, velho. Meu Deus do céu. Deu, velho. Deu, meu Deus do céu. Ai, ai. Vamos, vamos. Vamos matar o grandão. Eu acho que tem que subir nessa torre. Será que não? Calma aí, calma aí. Vamos só matar o grandão que a gente termina. Progresso, louco. Calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Não faz isso, é louco. Tranquilo, ó. Pronto. Vamos roubar o dinheiro dele. Arminificada. Que isso, velho. Que isso, velho. Olha. Agora vocês tem o que achar. O que temos que fazer? Aqui, ó. Boa. Ó. Liga o transformador. Onde é item do transformador? Abre a porta. É, abre a porta. Abre. Eita, porra. Nossa. Bizarro. Tá. Transformador, tá. Ah, boa. Não é esse. Para. Seu pai tá brincando. Não é esse. É esse. Nem tem mais nenhum ou tem? Tem mais um aqui, ó. É o último, né? Sempre. É o último. Venha. Pronto. Maravilha. Agora encontre o painel na base da torre e liga. Para, velho. Painel da... Esse cara vai me agarrar, velho. Certeza. Não vai. Ah, outro grandão. Para. Vou matar ele, velho. Agora é o estilo da espingarda tão escasso já, né? Na vez eu vou entrar lá dentro da torre, ó. Caraca, velho. Calma. É lá em cima, será? É lá em cima. Eita, como é que vamos subir lá? Ai, que pergunta que não quero calar. Como é que vamos subir lá? Deixa eu ver... Parar aqui, velho. Vai ser do mesmo jeito. Vai. Como é que meu gancho não funciona ali? É, não pega, não. Para. Como é que vamos subir, velho? Velho, vamos limpar esse zumbi aqui, velho. Na moral, hein? Isso aí morre. É muito difícil matar todos eles. Olha lá, velho. Tá tonto, ó. Aproveita. Quem? Morri. É. Ai, ai, ai. Nossa. É um segredo, velho. Ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, é isso aí. Morri de novo. Você tá louco. Você tá bem, hein? Ah, vamos... Agora já... Agora não vai ter como ver. Ah, vou forçar a morte para ver onde que eu vou nascer. Eu acho que eu vou nascer aqui perto. Hum, hum. Tá, vamos ver. É, eu nasço aqui, então. Tá de boa. Boa. Ah, velho. Como que ele me acerta, assim? Vamos lá, vamos tentar. Vamos matar esse, porque eu não sei mais o que fazer. Incrivelmente, não tem mais o que fazer. Vamos lá, vamos lá. Morreu. Ah, morri, velho. Para, para. Vai ser a morte. Ui, por que eu tô preso? Ah, velho. Vou morrer também. Daí não, hein. Bora, bora. Ah, como que ele me acertou aqui, velho. Mata ele de uma vez, velho. Ele está morto. Ele está morto, rapaz. Pronto. Finalmente, hein. Agora, olha ali, ó. Pera aí, vem cá. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Sim. Então, como é que eu não subi ali? Essa é a... Essa é a... Pertão, né? Talvez assim, né? Ué, mas... Pera aí. Não, tem algo... Tem algo... Tem algo... Tem algo oculto aí. Para nós descobrir. É por algum lado desses aí, ó. Ué, ele não chega ali? Não. Não chega. Calma, calma. Ele não chega... Ah, velho. Para. Você está atirando comigo. É como... Ah. É só chegar ao topo da torre e instalar o amplificador. Isso vai transformar todos os rádios num raio de 100 metros em uma fonte. É... É só subir. Certo, né, amigo? Agora é só chegar ao topo da torre. Como é que eu fazia isso? Não sei. É mesmo. Está difícil, hein? Liguei o painel já. Para, velho. Como é que sobe? What the fuck? Porra é essa, velho? Um monte de zumbi de novo. Sobe pra cá, pra dentro aí, ó. Agora abriu. Agora abriu. Sobe. Aproveita e sobe. Vou tentar. Agora... Agora tem que subir. Agora é só subir que é GG. Nossa, mas surgiu um monte de zumbi, velho. Não é justo isso. Agora é só subir que é GG. Pronto. Vai, eu vou tentar ir. Agora foi. Como que você abriu? Ele abriu sozinho. Abriu sozinho. Explodiu alguma coisa que abriu sozinho tudo. Ah, agora sim. Boa. Estamos indo. Vamos, 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 vamos. Tá subindo, rapaz. Você tá subindo. Você veio por dentro aqui também? Fui. É impressão minha ou eu vim pra um lugar errado? Não, eu vim por... Qual? Não, você tá... Ué, mas e aí? E aí o quê? Pra onde que eu vou agora? Pior que eu acho que você veio pra um lugar... Morri. Que besta. Era errado, você foi pra um lugar errado. Sim. Que droga. Era por fora ali pela escada, né? Sim. Tá. Não, véi, cair não, 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 não. Para, para, para. Não. Não. Ué? Você tá brincando comigo? E aí, ó, voltei aqui de cima. Eita, é isso? Boa, garoto. Tô subindo. Uhum. Já estou lá também, claro. Só que não. Tô indo. Boa. Peraí, agora vamos com calma aí, ó. Agora você achou o caminho da... Sim. Ó o cara, já tá na minha frente. Para. Meu, novinha. Nossa, que lumbis. Que lumbão. Força a morte. Eu acho que eu vou chegar antes que você ainda, hein? Certeza que vai, que não. Ok, entendi. Ok, entendi. Boa. Agora vai. Eu não sei nada, velho. Agora que eu ouvi. Como é que tu consegui... Ah, meu carinho tá bugado. Ah, velho. Eu fiquei preso aqui também, velho. Ele tá bugado. Ah, pá, jo. Não seja, não seja assim, papai. Aí, consegui desbugar. Como é que você chegou até aí? Ah, vê se eu pular e cair e não cai. Nossa, quase caí, velho. Boa, velho. Aí sim, agora sim. Ih, eu acho que tem zumbi aqui em cima, velho. Tem um, mas não tem. Tem um, mas não tem. Tem um, mas não tem isso aí. Não. Calma, eu não sei o que eu tô fazendo mais aqui. Calma aí. Ah, velho. Cheio de zumbi aqui em cima, velho. Ah, mas não é ele. É os fraquinhos. Aí a gente consegue. Caminho que eu tô chegando aí. Tá. Só espere. Só me espere. Tamo quase. Tamo quase. Chegaram no topo, né? Tamo quase. Pronto. Bora. Tá, por aqui. Ahn... Agora acho que é por aqui, por essas antenas. Não. Eu acho que é por aqui. Onde? Calma. É aqui mesmo. Estou chegando. Estou chegando. Calma. Boa. Só vai parar de chover depois que eu subir tudo isso. Boa, cheguei. Tô subindo. Também tô. Calma, calma, calma. Boa, cheguei, mano. Aê. Não era aqui, velho? Ah, para. Ah, eu vou morrer. Não. Me ressuscita aí. Vai rapidão, rapidão. Aonde você tá? Ali embaixo. Ali embaixo. Tá, tô indo. Tô indo. Calma. Vai rápido. Eu vou morrer. Calma, velho. Não, se eu tenho que subir aqui lá de novo, não. Ah, você caiu muito lá embaixo, velho. Para, velho. Não. Você não vai fazer isso. Ah, é aqui? Ah, preciso de você aqui, velho. Eu tô lá em pau. Não, velho. E se eu nasci lá em pau? Não. Ah, você tá aqui. Ah, velho. Agora eu já morri também. Não. Tá louco? Ai. Ah, onde é que é? É aqui, ó. A gente subiu demais, velho. Nem precisava. Nossa. Se eu morresse, imagina. Toco. Quem puder me ouvir, por favor, escute. Meu nome é Kyle Crane e eu tô enviando essa mensagem de dentro da quarentena, Haran. O Coronel Tanner e o Ministério da Defesa estão mentindo pra vocês. Ainda há sobreviventes dentro das muralhas. Eles pretendem explodir, Haran. E caso as bombas caiam, vocês saberão que Tanner e o Ministério são os assassinos responsáveis. Merda. E eu me vivo. Para de quarentena. Ei, estão ouvindo? Estão ouvindo? Aqui. Eu queria descer. Puta que o marido. Essa foi por pouco. Rainy, é você? Está na escuta? O que é que você quer? Queremos oferecer uma chance de você deixar este lugar horrível. Ah, ei, por que fariam isso? Eu não descobri quem possuía seu precioso arquivo. Não precisam entregar nem o resto do meu pagamento. São águas passadas, Kyle. Melhor deixarmos isso pra lá. Tudo que você precisa fazer é trazer a pesquisa do Dr. e enviaríamos um helicóptero para tirá-lo em segurança. Você sabe que eu sei o que tinha no arquivo. Eu sei que vocês iriam aproveitar o vírus. Rainy. Ah, meu Deus. Vocês precisam da cura pra virar o jogo, não é? Só assim vocês sairiam dessa. Tentando convencer a todos que estavam trabalhando em uma cura o tempo todo. É apenas uma insinuação tola, Crane. Traga a pesquisa pra nós e tudo ficará bem. Querem a pesquisa? Então aguardem o meu sinal. Zev, está aí? O amplificador está instalado. Brilhante, Crane. Agora pode descer a tirolesa. A desse túnel que eu mencionei fica perto de onde você vai aderir, sir. É, galera. A parada está cada vez mais frenética, hein? Vamos descer esse daqui. Ah, eu morri. Ah. Mentira. Pra ajudar ainda. Bom, galera. Mas a gente vai ter que procurar um túnel ainda. E nós faremos isso no próximo vídeo, beleza? A gente vai encerrando por aqui. Então, falam tchau, Nicolas. Tchau. Então é isso aí, galera. Um grande abraço e fui!